Salve, salve cachorros magos das canelas finas, mano! Quanto tempo, rapaz! Ele passou, mano! Bateu umas costas ali não, né? Ele passou, parceiro. Bateu alguma parte do corpo ali? Nossa! Bateu uma parte do corpo ali? Tá, agora você vai plantar tranques. Jogou, parceiro? Caralho, já é um... Frio passou monstro agora, parceiro. Poxa, agora bicho aí, pa. Falei o líquido, ó. Deixa eu ver esse freio, já. Caralho! Já tem que entrar na balança. Já não aconteceu nada, mano. Mas... Ainda bem! Parça, eu apertei o freio até o último ano. O bagulho foi inclinando, inclinando e foi. Olha, o bicho é doente dele. O bicho é forte, viu? Focicou aqui, já é um bagulho. Vai dar uma rolaquinha, mano. Parsa, eu pensei que o bichão, mano... Eu pensei que tinha um na garupa, tá acredita? Eu vi lá do fogo. Eu pensei que um voou. Nossa, mano... Burra, que porra, que aconteceu, cara? Quero que ela somou, porque agora eu nem sei o que aconteceu. Parça, eu vou entrar em cima. Tava assim o pezinho do... Não, o pezinho... Ainda bem que tem o ferro, né? O ferrão... Bati aqui bem no... No muro, ali... O ferro foi até mais pra cá, né, Lincoln? Foi. Nossa, se não fosse o ferro, ia apagar a salsa. Meu... Tá o pé do ferro aqui, viu? Tamo junto, mano. É nóis, Arthur. Ah, dá uma... Tá, dá umariga amada sáb Sá. Tava ali... Fifth, monte a próxima. Bitsoang parou-se diferenciou, hein? Tava ali... Tava aqui, tava ali... Ót gaan p500 dólares, tava ali... O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.